E o aniversário do Rafinha e do Guguinha começou com o café na cama! Café na cama! Com tudo que eles gostam. Agora eles já atacaram, né gente? Tava mais bonitinho agora há pouco. Vou colocar a foto pra vocês verem. Pão de queijo todinho, maçã, cereal de chocolate, pão na chapa, tapioca e gelatina, que a Rafinha atacou as duas. E os heróis dos amigos do Toy Story, né? Hoje é o dia deles. Dia mais lindo! Três anos, hein Rafinha? Hein, Guguinha? Três anos? Vou lá, vou te largar, hein Rafinha? Olha lá, Rafinha! Foi de cabelo. É, não, não foi de cabelo, foi de barriga. De barriga, ó. Olha, Ficha! Aê! É, não, não foi de cabelo, foi de cabelo, foi de cabelo, foi de cabelo. Hoje é seu birthday? É! É seu aniversário, Guguinha? Sim! Quantos anos você tá fazendo? Falei! Três? Que grandão! Café da manhã, a mamãe já levou. O que você quer? Só pegar lá depois de ir. O que você quer? A mamãe pega lá. É que não sei pular na banheira, na bandeja. Falei, Guguinha? Eu também. Olha lá. Olha lá, Rafinha. Oi, Rafinha. Ai, meu aniversário! Olha lá, Duguinho Esse é o aniversário hoje? Quantos anos você está fazendo? Três Uhul Vai hoje? Com o Lucas No shopping? Com o Lucas, com o Nicolas, com a Heleninha Tia Carol, vovó, tia Gigi Olha a Kuki Olha a Kuki que veio dar parabéns pra vocês A gente vai almoçar no restaurante? Eu não almoço Agora a gente está indo na casa da vovó Porque a gente vai pro? Tá bagunçando Tá bagunçando? Pra onde a gente vai? Tá bagunçando Mamãe já penteou o seu cabelo Pra onde que a gente está indo depois com a vovó? Vem Puxa o pé Aê Guga, tá quebrado, meu amor Deixa aí, deixa Vamos lá com a vovó Vamos lá chamar a vovó Vamos? Vamos lá chamar a vovó Vamos de brinquedos Pra vovó escolher o presente dele Não, não puxa, Gu Não puxa Não, Guguinho, esse é muito grande Tem que escolher um menor Pode ser um desse Vamos guardar isso, vamos Pera aí, vamos guardar essa bagunça Qual que é o Optimus Prime? Eu acho que pode ser um desse daí Mas ele já tem esse azul de cima Não tem só o Optimus Prime? Mas ele não tem assim Ó, esse daqui é o Optimus Prime Sim, só que ele não transforma Ah, ele não transforma? Não Não transforma? Esse é um desse Ah Esse é um desse Esse transforma Esse transforma? Mas quem é esse? O Boulder Boulder? Esse aqui é o Boulder, Guga? Esse daí transforma? Transforma Você quer um desse? Ó, transforma Ele transforma? É do Pikachu É Pikachu Não, deixa eu ver É o menininho? Ah, é o menininho Eu não tenho menininho Não tem, mas você só pode escolher um Só tem esse Só tem esse? Só tem esse Você quer esse? Ei, você ganha esse? Não, roxa Esse é roxa Eu queria que é um desse A gente vai no restaurante Mas vamos escolher um presente? Esse é o Ryder Vamos escolher, Rafael Rafinha, ele não queria vir na loja Ele queria ir no restaurante Mas o restaurante não abriu ainda Ele falou que ele quer comida Ele não quer presente Não, eu quero um restaurante Você não quer um presente, Rafa? Não, eu quero um restaurante Olha, ele quer um microfone Esse daqui é o letrão E o Jesse A Jesse Que fofinha a Jesse, né? O Gu escolheu um Transformers Para a vovó dar Lu, mostra para ele o Sideswipe O Sideswipe O Sideswipe E só faz assim E aí é o robô E também Viu Buzz Você já tem esse Buzz, Gu? Sim Esse daí É Ninja É Ninja? Sim É o Ninja Turtle? É Ninja Tá bom Esse é o DinoTrux Você viu na TV? Olha esse daqui, Guga É um Dragon Dragon Ele voa É dragão fofinho É fofinho É mais Dragon Olha esse aqui, é zumbi Cadê a vovó? Tá aqui, vovó Tá aí, meu amor? Esse não é de subir Rafinha, o que você vai ganhar de aniversário da vovó? Olha a vovó O que a vovó vai te dar de aniversário, Rafa? De O que você escolheu de presente? Esse Não, esse daqui não dá para comprar É o microfone que você escolheu? Sim Você vai cantar? Esse Me subiu Olha esse lá Não pode subir, Rafinha Se não vai quebrar Você quer? Esse feio, Rafinha É Esse feio? É, muito feio Olha que bonitinho esse O que é isso? É uma árvore? Não é Parece uma árvore Você ajudou ele? Você ajudou ele? Sim No escuro No escuro? Sim Né, mamãe? Mostra para a mamãe qual você escolheu Ele trocou o Transformers Por essa daqui, ó Deixa eu ver Da doutora? Ok, ó Ele quer essa daqui No lugar do Transformers Mostra para a vovó Mostra para a vovó Mostra O Guga trocou Olha só quem chegou também A Lelê Oi, Lelê Oi, Lelêzinha Mamãe Oi, Lelê Vai te dar para mim É, a vovó que vai dar para você Não, mamãe Para cá, Rafinha Para cá Foi todo mundo fazer xixi Agora todo mundo volta para a loja De brinquedo Rafa, escolhe sua presença Tia Didica Vai, Lelêzinha Vai, Lelêzinha Muito bem Vamos lá, Rafa, escolher A Lelê já se distraiu A gente está esperando o restaurante abrir Que está fechado Guga, Rafa, não pode entrar Olha só a quantidade de criança Que vai ter nessa mesa Papinha Comendo um pãozinho O vinho Olha o brinquedinho Que ele já ganhou aqui E olha Estão brincando lá Enquanto põem a comida E o Rafinha mandando ver Está delícia, né, Rafa? Rafa está pedindo massinha Desde da loja de brinquedo Era isso que ele queria Que delícia, meu amor Olha, que fofo O que vocês tomaram? Sorvete Você ganhou esse, Gu? Foi? É o Chase? Agora a gente já tomou sorvete, né, Rafinha? Não quero ir falar A gente já tomou sorvete E agora a gente vai embora Para eles chegarem A sonequinha deles A tia Carol ficou aqui no shopping Um pouquinho para passear Com a minha mãe Com a Chi E eu estou voltando sozinha com eles Vamos voltar para casa com a Mimi? Vamos? Então vamos A gente vai lá fazer a sonequinha deles E depois Junta todo mundo de novo Já estamos chegando em casa Eu sou a madame rotina, gente Vai dar duas horas Eu tenho que estar em casa Para eles dormirem Não tem jeito Eles estão com sono Depois Hoje é aniversário deles Vai ter parabéns De noite Eu não quero que eles estejam com sono Então estamos chegando em casa Gente, os meninos dormiram Normal, super rapidinho O que eu falei para vocês Que eu sou neurótica de rotina Eu sou mesmo, gente Sou mesmo Porque foi a maneira que eu arrumei Para viver bem Cuidando sozinha de gêmeos Porque eu nunca tive ajuda com eles Então eu tive que ser meio, né Sargentona com essa coisa de rotina E a sonequinha deles é sagrada Eles fizeram agora hoje Três anos E eles precisam ainda dessa soneca Se eles não fazem essa soneca No final do dia Eles ficam super irritados E eu prefiro que eles durmam Para eles ficarem bem dispostos Hoje é aniversário deles Então eu quero que eles sejam felizes O dia inteiro Então eu voltei do shopping Para eles dormirem E daqui a pouco eu acordo eles Porque eu também não deixo dormir muito, né Porque se eu deixar Eles dormem duas horas e meia Então daqui a pouco eu acordo eles E aí a gente vai lá para a casa da minha mãe Fica com os priminhos Aí vai ter parabéns Minha mãe vai fazer um bolo Para a gente cantar parabéns E eu acho que eu vou fazer agora Uma cobertura de leite ninho Estou com vontade Faz tempo Sabe aquele bolo vulcão, gente? Que assim Na hora que você corta Começa a cair Aquela cobertura de leite ninho Então estou com vontade de fazer Eu acho que eu vou fazer a cobertura E a minha mãe vai fazer a massa branca Com o furo no meio Então acho que vai ficar gostoso Se der certo Ou não Eu mostro para vocês Então daqui a pouco eu volto Com eles acordados Tá bom? Que dor Que dor Que dor A gente está indo a mochila Para a casa da vovó Que dor Que dor Quem vai ganhar presente de aniversário? Eu Estou aqui fazendo O bolo do parabéns Olha a Gisele Estou aqui fazendo O bolo do parabéns Os gordinhos O vulcão de leite ninho Com brigadeiro O bolo foi a minha mãe que fez Eu só fiz as coberturas Aqui O bolo está aqui E agora eu vou colocar Nesse meinho aqui Eu vou colocar brigadeiro Aí leite ninho E cobrir tudo com leite ninho É tipo um brigadeiro de leite ninho Vai ficar bom Eu tenho tudo Acho que é melhor pôr com isso Ai meu Deus No fora não vai ter? Não O brigadeiro só por dentro Não No fora não vai ter nada? Vai Cobertura E se pegar fora Não tem como não arrumar? Não Eu vou colocar só aqui no rucão Vou pôr o brigadeiro embaixo Isso não é uma cama É quase metade Eu falei com o Fernando Ele disse que Não dá pra ficar com a mão Mas pode ser pelo menos Agora eu coloquei o brigadeiro Eu coloquei mais do que eu tinha falado Na verdade Porque eu acho que esse aqui Tem que ficar mais por cima Então foi o brigadeiro Agora vai a cobertura do leite ninho Então é o brigadeiro de leite ninho Aí ele vai preencher aqui O que falta E cobrir o bolo Vai ser o suficiente Vai ser Não derrubando Não tá Só não esfrega muito Senão ele esfarela Eu acho que vai ter que fazer mais Deixa ele ficar bem Bastante em cima Deixa ele ficar bastante em cima Ele cai? Não, vai esfarelar o bolo em cima Eu acho que tem que fazer mais Porque ela não vai cair Tá vendo? Deixa aqui Deixa ele ficar bem gordo mesmo Faz outro É, vou ter que fazer outro Não fica miguelando não? Não Espera aí, Lele O que você quer, amor? Pode parar Deu certo, gente Olha só Vamos ver quando cortar Vou mostrar pra vocês Vamos ver se deu certo Mas ele, ó Corrado é realmente bonito até Olha o motocicleto Tcharam Olha que fofa essa vela Olha que fofinha Hora do parabéns Sem tablet Vocês viram o bolo? Fica em pé Parabéns pra você Nessa data querida O cabelo meio pra você É, Guga tem que ir no meio Guga, seu adversário Cadê? Guga Guga Não pode Você Ou afir Essa é do Rafinha Essa é do Guga Só que aqui Segura a faca A coisa com a mamãe Segura com a mamãe Segura com a mamãe Segura com a mamãe Segura aí Segura Vamos fazer um pedido Segura Olha o Dioguinho Mãe Mãe Olha o Dioguinho Que engraçado Mãe 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 Delícia Cuidado Não escorregou A ideia era escorregar Mas tudo bem Né Acho que ele ficou muito Não escorregar As velas estão caindo Aqui no buraco Tinha que ser mais mole Olha o Dioguinho É Raphinha e o Guguinha Não quer sambar Sambar O Rafinha Sambar O Rafinha Sambar O Guguinha Sambar O Guguinha Sambar O Rafinha Sambar O Rafinha O Guguinha Não quer sambar Não corre Ah Corre Raphinha Guguinha Corre Raphinha Guguinha Corre É meu aniversário Fala Alô Alô Eu sou o Guga Eu sou o Guga Hoje é meu aniversário Hoje é meu aniversário Quantos anos você fez? Seis Hã? Seis Três Três? Três? Três E agora você vai tomar banho? A Muiquinha É Musiquinha Tchau Vou tomar banho B A É De Eu B A A O que é isso? Você vai pegar o bichinho pra tomar banho? Quem que você tá pegando aí? Então traz, vai, vai pro banho, vai Até a tarde A Arara vai tomar banho com você? E o tigre, então vai, vai pro banho, vai